O nome do rapaz é Kelson. Kelson de quê? Não, não fala. Ah, você mereceu esse favor aqui. Você pode confirmar o seu nome completo? Não. O endereço? A idade? A escolaridade? Rapaz, é o Kelson, rapaz. Está aqui o Jessinho fornecendo o nome. Kelson Silva da Cunha. Kelson Silva da Cunha. Rapaz, com o pai de Kelson, rapaz, como é que foi essa parada aí, rapaz? É o quê, o dele? Arrombamento. 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 Você quer confirmar? Ele não quer confirmar a versão da polícia, mas está, inclusive, aqui, ó. Nas pulseiras de aço. Já desceu do carro da bolacha aqui. Você está chorando, Kelson? Não. Pode puxar o cara dura mesmo? Não. Vai. Mereceu um favor. Jessinho, rapaz, como foi essa parada aí? O Kelson, ele foi autorado por arrombamento na área do grande seu, ali no Manoel Evangelista. Ele foi acusado de ter roubado televisão, ventilador e os outros objetos da casa de uma senhora lá. Aí foi preso em flagrante, agora está sendo encaminhado a fazer exame de corpo de alito para poder descer para a custódia. Você observou se ele tem anotação lá, já? Já, ele já tem passagem por nós lá. Viu? E agora ele foi autuado e agora vai cumprir. Tem, tem. Tem anotação não, Raquel? Não, eu fui preso não. O Evangelista é ali na região da onde, Renascença ali? É da região ali, ao lado do Renascença. Ok. É padaraújo, osso duro de ruê. Com apoio técnico de lá, para a Grandona, para a Rede Meio Norte. Tchau, tchau, tchau.